Esse inventário da Steam que tá avaliado em 1 milhão e 700 mil dólares ou 8 milhões de reais pra gente aqui no Brasil É um dos meus inventários preferidos da Steam entre todos os colecionadores de skins que existem Até onde eu sei, ele não é o maior inventário do mundo E se vocês quiserem um vídeo do inventário mais caro do mundo, que é de um chinês Deixa muito like nesse vídeo, vamos tentar bater 2 mil likes Mas esse aqui é um inventário que eu gosto bastante É um cara que tem 4 titans, já aplicou mais de 4 titans em algumas skins Então sem enrolar, vamos ver do que se trata o inventário do Mangoduck, galera Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop São 5 páginas, vamos começar lá da última página, né, ou então da primeira, depende como você estiver olhando Aqui logo de cara, ele tem diversas unidades de armazenamento, todas lotadas com tipo mil itens Tá sempre escrita a mesma coisa aqui em chinês, e eu não sei o que significa, mas tudo bem Começando aqui, a gente tem 10 mil itens escondidos, provavelmente muitos adesivos, investimentos dele Um M9 Rubi de 30 mil reais 4 titans, isso mesmo, 4 titans Que custaria pra gente 850 mil reais, esses 4 adesivos E aqui a HAL, cara, a HAL que ele mesmo craftou Muito, muito louca essa skin Ele pegou uma HAL duplicada, que é essa 0.059 Que já tinha esses 2 titans E aplicou mais 2 Essa HAL aqui, sem dúvidas, que é uma das skins mais insanas do inventário dele Infelizmente a M4x4 tá nerfada, digamos assim Mas quando buffarem de novo, essa arma vai valer mais ainda Então assim, só nessa primeira página dele, a gente tá entre 1.5 e 2 milhões de reais Vamos pra próxima Bloquezinha Emerald pra combinar com essa M9 insana A faca aí de 40 mil reais Não vai dar pra ir em todas as skins, porque são muitas Ele tem aí a nova ALP Souvenir Desert Hydra Calma que ainda vem coisa mais insana, galera Tem uma Fire Ice aqui, muito louca Alga que rabara, padrãozinha Coleção de diversas facas Crimson Web, Stat Track E também não Stat Track, mas todas são Factor New, M9, Butterfly Carambit, que eu acho muito irada em Crimson Web Uma luvinha massa demais Que é a Kingsnake Factor New, branquinha Passando aqui pra próxima página Olha essa M4-1s que ele tem, com 4 Aby Powers Que louca Continuando, temos mais uma Faca Fire Ice Cara, essa baioneta é muito irada Caramba Mais uma Crimson Web Dessa vez uma Skeleton Bonita, hein? Olha onde tá a teia dessa Skeleton Aí ele tem aqui a Pandora Factor New Louvinha muito top, muito bonita Gosto bastante também Vai ter no inventário dele ainda, galera A Facas Blue Jams Mas vamos antes dar uma olhada nessa Glock, mano Enjoada, velho Glock com 4 Titans Cara, absurdamente irada E ele também tem a USP com 4 Titans Então, tipo assim, o combo endgame Perfeito pra colecionadora aí que gosta de Titan Rollo Tanto a pistol do lado do CT quanto do lado do TR Com os 4 Titans Ele tem ainda uma 5-7 irada Que é Blue Jam com 4LGB, mano Olha, tipo, faria esse irado Essa combinação Uma Crimson Kimono Max Head, né? Não podia também faltar Já que ele tem várias facas vermelhas Mais algumas facinhas aí do inventário dele Butterfly Ruby M9 Safira Tem também aqui um M9 Fade Uma caramba de Safira Essa louva eu não gosto muito Mas ela fica bem massa Com algumas facas Blue Jams Que é o que ele também tem Começando aqui com essa Talon Se liga nisso daqui, galera Talon Blue Jam 100% azul Muito irada Ele tava vendendo, se eu não me engano, essa faca Eu até pensei em mandar uma proposta Que às vezes eu converso com esse colecionador Passando aqui pra próxima página Se liga nessas Blue Jams Ele tem a Butterfly Que tem o melhor pattern Blue Jam Não é muito massa, infelizmente Porque a Butterfly é meio estranha Ele tem uma M9 Blue Jam Muito irada E essa daqui é a melhor faca do inventário dele Uma Skeleton Top 1 Pattern 403 Essa faca, sem brincadeira Vale mais de meio milhão de reais, galera É muito insana E muito desejada Aí ele tem também aqui Claro, não poderia deixar de faltar, né? Uma AK661 Mas essa tem quatro Ivi Powers Única no mundo Eu acho essa skin muito insana Tipo, muito diferenciada E realmente é uma peça única Continuando Luva Vice Você vê que o cara é bilionário Quando todas as luvas dele são Factor New E ele tem todas, né? Enfim Oito milhões de reais mesmo, mano Esse inventário É sacanagem, velho Outra casinha O pessoal gosta demais Da sala de lotos Com quatro Izone, mano E eu acho que faz sentido Porque é muito diferenciada E é uma skin bem nova No CSGO Aí ele tem também aqui Mais uma luva Factor New Que é a Red Maze Verdinha, né? Combina com as facas Emeralds E também a Super Conductor Factor New Combina demais com skins Blue Jam Uma skin que ele comprou há pouco tempo E pagou caro, mano Pagou caro Eu vi essa skin aqui sendo vendida Desert Eagle Double Disruption Com quatro Titans Pra combinar com as outras pistols dele Mais duas faquinhas aqui Que eu gosto bastante Carambit Rubi E Butterfly Safira Uma Dragon Lore Souvenir, mano Porém Se eu não tô enganado Essa Dragon Lore Souvenir Foi adulterada Porque ela tá com adesivo Do QNS Mas Tá escrito aqui Autografado por Matias Summer Lardison Essa aqui é uma famosa Dragon Lore Que foi adulterada Arrancaram o adesivo Na assinatura do Player E aplicaram a do QNS Mas não existe Nenhuma Dragon Lore No mundo até hoje Com adesivo do QNS De qualquer forma Essa é uma skin lendária Por ser uma Dragon Lore Souvenir Factory New E pode ultrapassar aí Um milhão e meio de reais Continuando no inventário dele Eu tô achando Que ele comprou Esse adesivo aqui, ó Matias Summer Lardison Exatamente esse cara MSL Porque talvez Ele vai arrancar O adesivo do QNS E consertar A Alp Souvenir Quem sabe E eu deixei pro final Os amigos A última skin Que ele pegou Alp Gangner Com quatro Titans Nossa, mano Isso aqui merece Um slow motion Galera Que skin sinistra, mano Craftada há pouco tempo Porque a Alp Gangner Foi lançada Recentemente Aí no CSGO E já conquistou Muito espaço É a segunda Alp mais cara Única no mundo Só existe essa Gangner Com quatro Titans Essa Gangner ficou No inventário Durante muito tempo E agora No inventário Onde estava a Gangner Tá essa Dragon Lore Com quatro Titans Que era do Mango Ducks Esse colecionador Que a gente tá avaliando Em inventário E ao que tudo indica Ele trocou Essa Alp Dragon Lore Pela Alp Gangner Porque mudou de inventário E as Alps Inverteu Eu particularmente Acho a Dragon Lore Mais feia, mano A Gangner Na minha opinião É a mais bonita E a única no mundo Esse cara mandou Muito bem Na coleção dele Como eu falei Ele também já aplicou Alguns Titans Dois foram Nessa HAL Um Titan Foi nessa Dragon Lore Foi esse daqui Que ele já tinha comprado Essa Alp Com esses três Titans E ele ainda aplicou Dois Titans Nessa AK Porque antes Ela só tinha Esses Titans Aqui da frente Ele comprou Essa AK661 E aplicou Esses dois Titans E vendeu As skins Provavelmente Ele lucrou, mano Ele tá no absurdo Galera 8 milhões de reais Na moral Vocês imaginam Comenta aí embaixo O que você faria Se você tivesse Tanto dinheiro em skins E qual a nota De 0 a 10 Que você dá Pra esse inventário Minha nota é 10 Não tem como dar Menor do que isso A gente se vê No próximo vídeo Aqui no canal Tamo junto Falou